Música Angola 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 Andolarei, Andolarei, Andolai E o papinha é de Andolai Andolarei, Andolarei, Andolai E o manchema é de Andolai Andolarei, Andolarei, Andolai Andolarei, Andolai Andolarei, Andolai Angola, Angola, Angola 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 E a chamada é de Angola E a chamada é de Angola Angola, rei, Angola A capital é de Guantá Angola, rei, Angola Angola, rei, Angola Já está no povo vazia Angola, rei, Angola Angola, rei, Angola Já está no povo vazia Hoje em dia Angola, rei, Angola Angola, rei, Angola Na sua mãe Que Deus te mudou Angola, rei, Angola Angola, rei, Angola Amor 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 Amor